Esse é o canto do Iquiterus gálbula, conhecido como Corrupion de Baltimore. Essa é uma espécie residente dos Estados Unidos e Canadá. Por ser uma espécie migratória, mas foi possível ver essa espécie também no estado de Roraima, Amazonas e Santa Catarina. Possui em torno de 22 centímetros de comprimento. O Corpion de Baltimore possui sua alimentação à base de frutas, insetos, bagas e néctar. O Corpion de Baltimore possui sua alimentação à base de frutas, insetos, bagas e néctar. O Corpion de Baltimore possui sua alimentação à base de frutas, insetos, bagas e atos. A CIDADE NO BRASIL